Opa, finalmente mais um episódio no ar aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre padrão de projeto musical, né? Então você que é um cantor, você que é um artista, você que é um produtor, você que tá desenvolvendo um projeto artístico pra gravar um CD, um clipe e assim por diante, é algo que não é muito mencionado, mas que é muito importante, primordial, quando a gente vai desenvolver um projeto de áudio, né? É definir um padrão de gravação. Porque hoje em dia, obviamente nós temos aí diversos artistas, né? Então cada artista tem uma forma de se expressar, tem um segmento diferente, né? A gente vê muito aí essas cantoras de música sertaneja, o que tá fazendo bastante sucesso, né? A gente tá nesse momento de mulher cantando, fazendo dupla sertaneja, voz feminina, então isso virou uma onda aqui, né? Só que mesmo assim, cada projeto desse tem um padrão. Vocês podem perceber que, já que a gente começou a falar sobre sertanejo e essas cantoras aí, você pode perceber ali, você pega uma cantora, uma dupla sertaneja aí, sei lá, Mayara e Maraíza, né? Você ouve lá, poxa, timbre legal de voz, as meninas mandam bem, tá legal, pô, DVD gravado legalzinho, a timbragem dos instrumentos, top, da hora, show de bola. Aí você pega lá, Simone e Simária, pô, legal, bom demais, show de bola também mesmo, as meninas se expressam bem, cantam bem pra caramba, olha essa música. Você fica ali vislumbrado com o projeto, com o trabalho das meninas, né? E realmente as mulheres aí estão de parabéns, estão fazendo um trabalho perfeito, né? Estão realmente fazendo um trabalho muito bonito aí, apresentando material de qualidade pra gente, de fato, né? E elas, vocês percebam que agora tem essa grande concorrência entre elas mesmo, né? Antigamente era mais os homens que tinham essa coisa, né? Da concorrência, dos shows e tal, agora temos o caso das meninas aí, né? Se o trabalho não fosse de qualidade, elas não teriam essa repercussão. Porém, voltando a falar na questão do padrão, né? Mesmo se você comparar os trabalhos das meninas aí, né? De todas elas, temos aí a Mayara e Maraíza, temos a Nayara Azevedo, temos a Marília Mendonça, que faz carreira solo, no caso a Nayara Azevedo também, né? Temos a Simone Simara e várias outras, né? Tem as meninas que estão fazendo sucesso, a tal de Mayara também, entre outras, tem várias, várias, várias mulheres aí que estão vindo com tudo, né? E quando a gente faz as comparações dos trabalhos, né? Em termos de sonoridade, nós podemos perceber padrões diferentes. Então, o ponto especial desse episódio de hoje é o seguinte, galera. Todo projeto tem um padrão. Então, quando você vai desenvolver uma música, uma gravação, um projeto qualquer, você tem que também estabelecer um padrão. Eu separei aqui, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui, ó. Eu separei aqui, ó, alguns padrões de... Deixa eu virar a câmera assim, ó. Pera aí, vou colocar desse lado aqui, acho que é melhor. Eu separei aqui alguns padrões de instrumentos, né? No caso, eu trago mais bateria porque eu acho que é mais... É mais dinâmico pra eu mostrar pra vocês. E eu acho muito importante, né? Por exemplo, aqui, eu separei aqui alguns timbres, né? E eu queria mostrar pra vocês justamente essa questão. Então, primeira coisa, vamos gravar um CD. Vamos fazer um trabalho de sertanejo, um trabalho gospel, um trabalho de músicas religiosas, um trabalho mais simples, né? Um trabalho mais minucioso, um trabalho, enfim... Mais profissional, menos profissional, todo o trabalho tem que ter um padrão. Então, eu vou dar aqui dois exemplos de timbres de bateria que eu usaria numa gravação de música sertaneja. Essa primeira bateria eu gosto muito. É um timbre captado na Abbey Road, na Inglaterra. Por isso que o kit se chama Modern Drums Abbey Road. Porque a captação foi feita ali naquele... Um dos estúdios mais conceituosos aí do mundo, né? Que é onde foi... Onde grandes bandas passaram por ali, né? Por exemplo, o Beatles é um grande exemplo de... Só pra vocês verem a natureza do estúdio dos caras. E essa bateria foi captada lá, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui esse timbre, né? Vou puxar um sertanejinho aqui, vai. Ó, então... Eu gosto muito desse modelo de caixa, que é uma caixa um pouquinho mais grave, tem uma pressão maior. Então, quando a gente faz uma mixagem dela, fica realmente muito bonita. E nós temos também esse outro timbre aqui que eu separei, que também é do kit Abbey Road, né? Vamos ouvir. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Ó, o timbre da caixa. É uma caixa mais aguda. Eu utilizaria esse timbre mais pra criar um forró, fazer um forró, né? Tipo Wesley Safadão, né? Né? Então, é uma caixa com mais reverberação, né? Já não é tão aguda quanto o primeiro modelo, né? Conforme essa bateria aqui, ó. Ó. O pedal, tons. Ó. É claro que a bateria aqui, ela tá pura, não tá dentro do ambiente de mixagem, então... É assim que tem que ser, porque, enfim... Mostra a bateria na condição mais real possível, né? Então, quando é feito o trabalho de mixagem, a bateria é limpa, é passada por um filtro, né? Voltando na bateria de forró. Ó. Os tons mais fortes, né? É que, na verdade, o tom de forró é mais agudinho, assim, né? Eles deixam mais agudo, assim, ó. Vamos ver aqui, pegar. Ó. Esse chimbal também... Enfim, só esse pouquinho que eu tô mexendo aqui, eu tô mostrando pra vocês que, novamente, antes de a gente produzir um trabalho, a gente faz esse padrão, tá? Então, eu vou virar a câmera aqui, pra mim, de novo aqui. Então, é assim, galera. É... Você tem a ideia de fazer um projeto musical. Então, isso acontece com todas as bandas. Se você pegar aquele DVD ao vivo do Marcos Ibellucci, uma coisa totalmente diferente que eu admirei pra caramba, a bateria do cara. O pedal era um carrom, a caixa era um coquinho, os tons eram agogôs, um tom conga, sei lá o que que é aquilo ali. Um som totalmente diferente. Gente, o kit da bateria, por isso que eu mostrei, inclusive, a bateria aqui, o kit da bateria era totalmente diferente. Era incrível. Então, essas novidades, esse padrão, tá? Quando você montar o seu projeto musical, qual o padrão que você vai usar? Ah, eu quero a caixa mais grave, eu quero um baixo da marca tal, as cordas tais. Eu quero um teclado, eu quero um sintetizador. Não, eu não quero nada sintetizado, eu quero tudo acústico. Vou usar dois violões, três violões. Quero produzir isso, produzir aquilo, né? Então, você tem que estabelecer esse padrão. E não ter receio, não ter medo. Porque você tem que inserir nesse padrão do seu projeto a sua personalidade, tá? Então, eu achei importante mencionar nesse episódio de hoje esse assunto de padrão. Estabeleça os seus padrões, ok? Esse é o episódio, então. Se você está aqui a primeira vez, eu sou o Darferson Estúdio The Oliver, estúdio de gravação de distância. Contatos sempre na descrição do vídeo. Um abraço e até os próximos episódios. Fui!